Esse homem aqui, ele, ele vai, a ex-esposa liga e diz, vem aqui que eu vou te devolver o teu, os teus documentos, as tuas coisas e tal. E Jessé vai, mal sabe ele, que está sendo atraído por uma emboscada planejada por Rosilva, a ex-esposa. A história era tudo uma cascata da história de entregar ex-documentos para fazer o divórcio. Quando ele chegou na casa, bota aqui, por favor, os outros, estava Rosilva, a filha, esse aqui, atual de Rosilva, e esse aqui, o namorado da filha, aqui na região de Campina. Sabe o que os quatro fizeram? Pegaram o Jessé, bateram nele, mas bateram, bateram até, até a morte. Vê se é possível, vai lá os dois, tem dois presos. Olha lá os dois, você vai vendo, esse era o atual companheiro dela, e aquele frango ali, que é o namorado. Os dois, mas ela e a filha, bateram no homem até o homem, até o homem não aguentar mais. Põe no Cidade. A família de Jessé Solda, de 50 anos, está em choque e busca uma maneira de suportar tanta dor. A mãe do vendedor autônomo, que foi cruelmente assassinado, está à base de calmantes. E é consolada pelos outros filhos, que ainda não acreditam no que aconteceu. Ninguém esperava que pudesse acontecer alguma coisa desse tipo na nossa família. Jessé foi encontrado morto dentro de um rio, numa área rural de Nova Odessa. O carro dele foi localizado pela polícia militar, horas depois do desaparecimento. A polícia civil acusa quatro pessoas pelo assassinato. A ex-mulher de Jessé, Rosilva Alves Solda, de 41 anos, um ex-companheiro dela, Márcio Ferreira, a filha mais velha de Rosilva, Bruna Alves, que tem 20 anos, e Fernando Receput, de 18, que é namorado de Bruna. Os quatro foram presos em flagrante pelos investigadores dentro dessa casa. Aqui no distrito policial, o Márcio contou que agiu sozinho nesse crime. Mas, diante da declaração de todos os detidos, o delegado diz ter convicção de que os quatro agirão juntos para matar o Jessé. Márcio, por que vocês decidiram matar o Jessé? Não tem nada para falar para você, não, mano. Por que você disse que está arrependido? Você não está arrependido, né? Eu estou arrependido. Você está arrependido? Porque ele matou, ele chupou minha filha, só isso. Márcio e Rosilva acusam Jessé de ter estuprado a filha do casal de nove anos. Eles afirmam que o fato teria acontecido há dois anos, mas nunca foi comprovado. A prisão dos suspeitos aconteceu depois que a família da vítima soube que Rosilva esteve na casa de Jessé momentos antes dele sumir. Ela chegou, procurou pelo meu irmão, né? Aí tinha dois vizinhos próximos daqui da minha mãe que estavam acordados. Ela chegou nesse vizinho e perguntou se o meu irmão estava em casa. Não estava em casa, se ele estava trabalhando, que hora que ele chegava. Ela falou que queria conversar com o meu irmão. É, por causa de um documento. Ela queria conversar com ele, nem que precisava de um documento. Mas meia-noite, meia-noite ia procurar o documento. Fazia cerca de dois meses que o Jessé estava trabalhando como autônomo. Ele fabricava, aqui na casa onde morava, produtos derivados do milho, como por exemplo, pamonha. Ele então colocava esses produtos no carro dele e saía pela região de Nova Odessa e Sumaré para então vender esses produtos. No dia em que ele desapareceu, o Jessé saiu daqui com destino a uma reunião sobre os produtos que ele vendia. Na hora em que ele voltou para casa, não entrou na residência. E aí, o desespero começou. A gente fica pensando na nossa mãe, né? Minha mãe tem 72 anos. Então, ele morava só ele e minha mãe na casa. Então, como que vai ser agora daqui para frente? A família não tem dúvidas de que Jessé foi atraído para uma emboscada. Foi, de certeza que foi, né? Porque meu irmão não era tonto também, né? Então, isso aí eu acho que eles armaram, né? Ela deve ter armado alguma emboscada. E esse tal de Márcio chegou e fez o que fez, né? De acordo com a investigação, o Jessé foi trazido para o bairro Marajoara. Esta casa, onde ele viveu com Rosilva quatro anos. Ele estava separado dela há pelo menos um. E nesse período, morava com a mãe num outro bairro. O Márcio contou aos investigadores que saiu daqui junto com Rosilva por volta de uma hora da madrugada. E foi até a casa onde Jessé estava morando. Lá, eles trouxeram a vítima até aqui no carro de Jessé, estacionaram o veículo aqui na frente e entraram. Jessé foi colocado sentado num sofá na sala, na frente de Bruna, filha de Rosilva, do namorado dela, o Fernando, e na frente de duas crianças, de um menino de 12 anos, que é filho de Rosilva, e da menina de nove, que é filha de Rosilva, com o Márcio. E naquele momento, o Jessé teria, segundo a Rosilva e segundo o Márcio, confirmado os abusos sexuais que ele estava sendo acusado. E então, a Rosilva disse aos investigadores que retirou as crianças da sala, levou as duas para um quarto. E então, as agressões tiveram início. A gente para para pensar se ele foi espancado, né? Ou sofrimento, né? Porque ele sofreu muito. Após sofrer as inúmeras agressões, principalmente na região do rosto, Jessé desmaiou. E nesse momento, foi colocado no porta-malas do próprio carro. Daqui, Fernando e Márcio levaram ele até uma área de mata e jogaram o corpo em um rio. Logo em seguida, tanto Fernando quanto Márcio atearam fogo no veículo. Em seguida, os dois voltaram para a casa, onde teriam usado drogas, e não saíram da residência até serem presos. Depois de ouvir todos os depoimentos, a equipe da Polícia Civil veio até a casa e encontrou marcas da violência em vários locais. A partir daí, a perícia criminal foi acionada, os peritos vieram para cá e coletaram a amostra do sangue. O material vai ser analisado por peritos do Instituto de Criminalística. Após a autópsia, os laudos serão entregues à Polícia Civil. Rosilva se revelou uma pessoa muito fria. A cozinheira foi casada quatro vezes. Dois ex-maridos morreram de forma natural. Márcio, com quem ela assumiu o terceiro relacionamento, é irmão do segundo marido dela. A relação entre os dois foi marcada por brigas que fizeram com que Rosilva rompesse com o Márcio. Foi aí que ela conheceu o Gessé. O passado de amores que foram separados pela morte e pelas brigas fizeram com que Gessé a acolhesse e cuidasse não só dela, mas também da família. A relação deles era uma relação boa. Até porque a gente sabe, né? Meu irmão conviveu com ela, cuidava dos filhos dela como se fosse filho dele. Algumas pessoas que conviveram com Rosilva e Gessé no período em que eles estavam juntos disseram que Rosilva sabia que Gessé tinha um valor alto para receber de uma indenização trabalhista e que por esse motivo financeiro ela teria a intenção de assassinar o ex-companheiro. E então inventou a história de que Gessé havia abusado sexualmente da filha dela com o também ex-companheiro dela o Márcio para que os dois tramassem juntos o homicídio. A polícia civil de Nova Odessa investiga também essa hipótese mas não tem dúvidas de que o crime tenha sido premeditado. Por duas vezes que ela foi procurada ela disse que não sabia se demonstrou surpresa para causar um álibi de que não saberia de não. Os irmãos de Gessé confiam na justiça e estão um pouco mais aliviados com a rápida resposta da polícia civil a esse crime tão brutal que destruiu toda a família. Agora é só justiça e já está sendo feita, né? Já está sendo feita já. Já estão presos e agora eles vai, né? A gente vai sofrer mas também vai sofrer bastante também. Eles cumpram a pena deles do começo ao fim.